O sol que brilharam bem ausente, voltou a brilhar novamente, o sorriso da mulher querida. Minhas valmas recarão para sempre, minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Quando de amor estava quase morrendo, tem seus laços para a vida me trazendo, só a expiação. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Só o amor vale tudo na vida, só o amor vem a inspiração, tem a boa esperança perdida, só o amor escreveu essa canção. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Minha presença mandou a salva de mora, não sinto bem, mas você tá de louca. Sem amor, a esperança é perdida Por amor, eu te vi essa canção Que o amor vale tudo na vida Só o amor é minha inspiração Sem amor, a esperança é perdida Por amor, eu te vi essa canção Sem amor, eu te vi essa canção